Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, meu amigo Pablo aqui está melhor ainda, estou aqui penteando minhas orelhas, cuidado com o disco voador, seja tão inscrito no canal que a gente está tentando chegar a 10 mil inscritos, por favor, ajuda a nós a gente custa nada, se quiser deixar o like então melhor ainda, sou bailarino, eu espero que vocês estejam muito bem, então Pablo, vamos sem enrolação, sem enrolação assim, se você, né, de gato hoje, por isso que eu peguei esse aqui, que tem orelhinha, que é um lobo, né, não tem nada a ver com o negócio de gato, mas como a gente ia falar de gato, isso aqui é o que mais parecia gato, né, aqui eu pareço um gato aqui, quem quer dar um nome para esse gato aqui, quem quiser dar um nome para esse gato aqui, deixa aqui nos comentários, o Pablo quer dar nome, queria chamar de Jefferson, eu falei, não, Jefferson não, porque já tem muito gato com o nome de Jefferson, então você deixa aqui nos comentários um nome para a gente dar para o nosso gato, solta a vinheta, Pabloito! Hoje é o vídeo de gatos assustados, porque gato assustado é gostosinho de ver, né, porque o bichinho está na vida, daqui a pouco é... Gato se assusta muito fácil, eu não entendo o que acontece com os gatos, porque o gato, né, tem vídeo de pepino, que você coloca um pepino ali deitado, o gato... Gato pula, tá ligado? Então vamos para o primeiro vídeo, Pablo, vamos que aqui é gostosinho, vamos lá, o gatinho andando aqui tranquilamente, posiciona... Oxi... O que que aconteceu? É treta isso, né, Pablo? Isso não é susto. Ah, não sei que o primeiro tenha sido susto, vamos ver de novo. Não, o gato foi super ligeiro, super ligeiro demais. É uma tretinha, né, foi uma tretinha... Gato é gato é da hora, eu amo gatos. Gosta de cachorro? Eu também. Vamos lá, o gato aqui tramando a tramóia se escondendo atrás da porta. Olha como o gato é filha da... Gato é filha da... Gato tá lipo, né? De bom onde tá meu amiguinho, né? Quero brincar com meu amiguinho. Ah, mas meu amiguinho deve tá por aqui, deixa eu ver meu amiguinho. Qualquer coisa, gato, se assusta, é da hora. O gato tá andando aqui fazendo... Crudando o teto, tá ligado? E pra quem não sabe, eu tô pra lançar meu CD de single. Mas quando é que eu vou lançar meu CD de single? Quando chegar a 100 mil inscritos. Eu vou tocar uma... Uma... Não é vinheta que fala, para. Palinha, né? Vai ter CD de single, chegando a 100 mil inscritos. A primeira vão chegar a 10, né? Biscoito de polvilho. Vamos pro próximo, vai. Tem um gato aqui dentro da caixa da Prime. O gato ejetou. O gato ejetou, Pablo. O gato é da hora porque gato ejeta. Olha. Mas tem um... Ejetou o gato, tá ligado? Gato é muito da hora. Eu adoro gato assustado. Eu adoro muito gato, gato, gato. Próximo, Pablo. Vamos lá. Banana. Uma banana é tipo pepino, né? Oxe, oxe. O gato, ele meio que, né? Eu não sei o que acontece com o gato. Olha isso. Olha, olha. Sozinho. Mais uma que a banana nem tocou nele. Olha isso. Olha. Bugou o gato sozinho. Isso é muito bom. O gato ficou biruta. Ai, como eu amo gato. A gente tem que fazer um de cachorro também, gato. Porque... Gato. Né, Pablo? Chamei o Pablo de gato. Quando a luz dos olhos... Cadê o próximo, Pablo? Vamos lá. Ah, lembrei o que eu ia falar. Você me seduziu com o que você só é. A gente tem que fazer um de cachorro também. Pra não ter dretinha, né? Ah, não sei o que lá de Tim gato. Ah, não sei o que lá de Tim dog. Ah, não sei o que lá. Vamos pro próximo. Vamos lá. Uma escada com carpete. Cadê o gato? Cadê o gato? Ele tomou o maior sustão. Ele tomou o maior sustão. E voltou pra ter certeza que... Que que era isso? Corajoso, gato. Corajoso. A carinha de filha da... Show. Tá esquecido no canal, 10 mil inscritos. A gente quer chegar a 100 mil inscritos. Tem single. CD de single. Quadrinho de peixe com três gatos. Gato, quando você... Quando você traz algo novo, o gato fica muito curioso. Mas muito. Não tem aquela curiosidade de matar o gato. Aquele ditado. Olha. Até eu vim um pouquinho pra trás. O quadro mexe. Olha. Os gatos ficaram assustadíssimos. O gato, você não pode levar nada não. Você comprou uma caneta. Essa aqui, ó. Você comprou essa caneta aqui, tá? Quer ver? Vou fazer uma mágica inútil, ó. Tá molha a caneta. Olha, olha. Coloca a caneta novinha do lado do gato. Deixa. Ele vai ficar assim na caneta. Que ele vai, mas também ele não vai, tá ligado? Ele como que... Você faz um barulho e o gato se ejeta. Fiu! Olha que boiinho de ração que sai ao tomar. Ele vive no mundo dele só. Porque quando o barulho faz um barulhinho, ó. Tá viajando ali. Ó. Teve barulho. Esse é o gato. O gato viaja demais. Sem sair do lugar, né? Gato viaja no sofá. Tô com o nome do canal que viaja no sofá. Ele vai apresentar no começo, né? Eu sou o Johnny. Esse é o Johnny. Johnny. Não adianta também, né? Não falou no começo, ninguém quer ouvir mais, tá? Aqui um gatinho bonitinho. Camufadinha do lado. Camufadinha de gato, provavelmente. Vai se assustar, mas com toda. Você percebe a olhadinha do gato assim, ó. Ele olha, ele durante uns milésimos, ele dá uma pausa na cabeça dele e deve falar. Que porra é essa? Corre, né? Que a reação do gato é essa aí correndo mesmo. Esse foi o último, Pabla. Ai, que emocionante, que delícia. Achei que você tinha separado mais. Vai ser demitido, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu também quero que você se inscreva pra ajudar nós. Pô, não te custa nada ajudar nós no canal aqui, que é da hora ajudar nós. A rede social tá aqui na descrição, né? Corre lá pras redes sociais, né? Que tem negócio de social, pra socializar mesmo. Se inscreve, meu amigo Pabla, que mandou um beijo pra vocês. E também um beijo pra todo mundo, né? E não deixa de se inscrever, que a gente gosta... Fingi que tinha travado. Coloca uns negocinhos de final de vídeo com a musiquinha pra você escolher outros vídeos pra você assistir. Faz maratona aqui do canal. Periquito. Tchau, tchau.